Música Olá amigo das redes sociais! Confira os destaques do Rio Grande Rural desta semana. A Expo Agro Afubra, a maior feira voltada à agricultura familiar do Brasil, é realizada em Rio Pardo. Programa Estadual da Agroindústria Familiar valoriza os produtos de agricultoras em torres. Manejo integrado de pragas possibilita a diminuição do uso de agrotóxicos, com benefício à saúde dos consumidores. No quadro, Emater responde como fazer a polinização da pitaia. Em Cristal, Dia de Campo apresenta sistema que integra lavoura e pecuária. E na Receita da Semana, direto da Cozinha Didática da Emater na Expo Agro, você vai aprender a fazer biscoito de polvilho de batata doce. Para assistir o Rio Grande Rural, confira a grade das emissoras conveniadas aí no final do seu vídeo. Você também pode assistir o programa na íntegra, pela internet, através do endereço tv.emater.che.br. A Emater entra na sua casa pela TV. A Emater entra na sua casa pela TV. Legenda Adriana Zanotto